E aí meu garoto, vamos ali para mais uma meu povo Que Deus abençoe nossas vidas, por aqui mais um louco e sonhador, em busca por dias melhores E graças a Deus a gente vem conseguindo, vamos ali em busca da rua Santa Rita de Cássia, meu povo Que Deus abençoe nosso dia, nossa tarde, nossa noite, nossas vidas E vamos que vamos, vamos meter marcha aí nessas ruas de Paulo Afonso Enrolar esse cabo e pedir proteção ao rapaz do céu Vamos ali na rua Santa Rita de Cássia, 65, não sei se é uma passageira ou passageira Vamos embora, né? Abração para vocês que estão entrando no canal aí Muito obrigado a vocês que estão chegando, que Deus abençoe, beleza? Meus amigos aí que estão aqui sempre presentes Meus amigos que estão divulgando nosso canal por esse Brasil afora Agradecido, né? Por aqui muito feliz, meu amigo Quiteliano, meu amigo Marcelo Meu amigo Jaime, meu amigo Saraiva, né? Meu amigo Regivaldo Regivaldo lá de Simões Filho Sou de Camaçaria, meu querido, Camaçaria e Bahia Por aqui, mais um louco e sonhador Meu amigo aí, Rodrigão lá de Minas Gerais Meu amigo Jorge, Jorge Siqueira, né? Amigo de Rodrigo, bem ligado por Rodrigo, muito obrigado Do meu amigo Sr. Jorge aqui de Paulo Afonso Que daqui um dia está pegando ali o Asadura em direção sul do Brasil Para ir trabalhar, que Deus abençoe Que vá para lá e volte Para nós se trocar a ideia Tirar aquela sorte que o Sr. Jorge está sempre trocando as ideias comigo aqui Sempre tirando aquela sorte, sempre saindo nos vídeos E aquela mãozinha do Sr. Jorge não pode parar de faltar aqui na rua de Paulo Afonso Meu amigo Itiliano, estamos juntos, meu filho Que Deus abençoe, viu? Meu, agradecer a todos vocês que estão por aqui Vamos enrolar esse cabo aí Que Deus abençoe grandemente a vida de você, onde você estiver Beleza? Vamos por cima Vamos embora Já falou, minha cinta A moça falou, minha cinta Mas acho que ela falou errada Eu acho que não tem meia cinta aqui não Santa Rita de Cássia Vamos ver aqui embaixo Vamos até aqui para ver Aqui também não Aqui já é perimetral na realidade Aqui já é perimetral 3 Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Meia cinta Meia cinta Meia cinta O número é meia cinta Ela falou meia cinta Boa tarde A moça falou meia cinta Foi Vamos embora Pode puxar Que está aqui É lá naquele negócio de cópia, né? Ah, ele veio a senhora semana passada lá Vamos embora Vamos trabalhar Pai do céu abençoar Vamos por aqui Vamos trabalhar Pai do céu abençoar É Por aqui João 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 Lá Quando a gente entrega os caminhos A papai do céu Os cururus Tenta atrapalhar Mas Deus não deixa não Eu pensei que ia chover o dia todo Rapaz De manhã choveu Não é Porque começou É Começou a chover ontem, né? Ontem à noite Passou a noite chovendo A madrugada chovendo também Amanheceu chovendo Mas é assim mesmo Agora A chuva do estado Sove bastante Mas aqui Chove e para, né? É Chove e para Aqui a chuva Ela não é Até porque também Aqui não é o tempo Da chuva mesmo, né? Mas quando começa A chuva mesmo Aqui Chove todo dia É Acho que já é para o mês Já começa a chuvinha Aqui já Aí junho E julho Nós temos bastante Milho Feijão O pessoal Para o carro No meio Da pista Para descarregar E Atrapalha Todo o trânsito Por aqui José Temetério Pronto Já sei Pronto O capacete da Joaninha É É É Só a senhora falar O rapaz tem um capacete da Joaninha Marcelo Obrigado Deus abençoe Viu Até a próxima Amém Deixamos aqui A cliente Turminha Uma corrida Um mototáxi Feito com sucesso Graças a Deus Vamos voltar lá Para o ponto Voltar para o ponto Esperar o telefone Abençoar Com as próximas Você que é aqui De Polofonso Seu Nilo Vai vir aqui em Polofonso Prezado de mototáxi Você liga 3282 4444 Beleza? A gente vai estar aqui A disposição de vocês Beleza? E aquele Fui até logo O amém Quinteliano Fui até logo E volta já Em nome de Jesus Cival Turminha Vou ali na Recebi um chamado aqui na Famácia e Manipulação Para estar pegando Uma entrega lá Vamos lá, né? Esse meio de campo aí Turminha Ali pela Roval Farmácia de Manipulação Enrolar esse Enrolar esse cabo aí Nas ruas de Paulo Afonso, Bahia Paulo Afonso, Bahia Toda a cidade aí Do mundo, né? Toda a cidade do Brasil Aí através do nosso Motovlog Vai alcançando Mais pessoas E vamos embora A intenção é essa A gente Adquirir amigo De todo De todo mundo Por aqui Essa rua Que é rua Não é Pires de Carvalho Acho que essa porta Vai bater ali Se for passar Aí você fechar Acho que Não é Pires de Carvalho 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 vamos que vamos vamos além na busca da farmácia na população vamos enrolar esse cabo ali vamos pegar essa entrega e saber quando é que a gente vai eu só consigo saber quando chega lá né turminha cuida, ui vamos por aqui tô chegando aqui turminha e volto já já, beleza é, vá pro divult meu povo maravilhoso a moça veio trazer aqui acerto, obrigado viu ui Barbosa a moça veio deixar aqui turminha não sei nem dessa moda muito obrigado, Deus abençoe né e vamos que vamos vamos ali na rua ui Barbosa meu povo, aqui em Paulo Afonso ui Barbosa é bem ali é aquele rapidinho entreguei a mamão turminha cinco contos botaram no bolso ligeirinho no rapid-rupt e vamos que vamos vai dar por aqui de novo vamos voltar aqui pela rua no Epires de Carvalho enrolar esse cabo ali em direção a Rui Barbosa chocou o filho da Rui Barbosa mesmo Rui Barbosa duzentos e vinte e dois vai ser uma das últimas casas da rua e fui até logo e o canal tá crescendo turminha, a gente fica muito feliz né a gente vai produzindo conteúdos aqui pra vocês mostrando nosso dia a dia teve um amigo que perguntou e amiguinha Deus abençoe essa moça aí tem que me ver fala comigo ela roda lá em outro mototáxi aqui no Elite em Paulo Afonso desembolando o meio de campo levando o pão pra casa e é isso aí e papai do céu abençoa todo mundo que corre atrás do pão chegando por aqui essa aqui é a rua Duque de Caxias vamos estar em busca ali da Rui Barbosa Rui Barbosa é a última rua dessas travessas aqui turminha aí depois dessa travessinha vem a rua Marieta Ferraz essa aqui quem passou foi Alto Novo essa aqui é a rua do Badidão Fado de Lourenço Fado de Lourenço é o que liga nós aqui essa aqui a rua da Grécia essa aqui é a rua Alto da Boa Vista vamos passar pela rua São Luís é a próxima e a gente continua na rua da Grécia turminha rua da Grécia aqui é a rua São Luís agora é a próxima é a rua Rui Barbosa meu amigo Quintiliano deixou um comentário aí que eu dei risada demais se o nome é um VPS é porque Quintiliano a gente é acostumado a andar fazendo entrega a gente conhece bastante rua já vou fazer vou fazer sete anos já nesse ramo aqui e a gente vai adquirindo essa experiência esse dom de memorizar a gente fica memorizando bastante olha tá vendo aqui uma casa da rua chegamos por aqui a gente tá memorizando e ficando na mente rapidão beleza devagarzinho devagarota a gente chega lá boa tarde meu querido é cinco reais muito obrigado e Deus abençoe e uma boa tarde para o senhor até a próxima finalizamos aqui meu povo mais uma entrega finalizada com sucesso e mais uma para a conta mais uma para a conta e aos poucos a gente vai memorizando o nome das ruas vai memorizando as pessoas que sempre pedem moto sempre tentando fazer as entregas na casa deles e a gente vai arquivando na mente e guardando no coração e até daqui a pouquinho beleza e aquele fui até logo e te obrigado vamos ali para mais uma turminha vamos ali na padaria bom gosto não sei se é fazer entrega ou pegar um é pegar um passageiro né vamos que vamos vamos enrolar esse caminhão enrolar esse cabo aí trocar essas marchas e vamos que vamos por aqui já é quatro quinze pra cinco na capital da energia quinze para as cinco da tarde e vamos que vamos essa rua aqui rua Marechal Castelo Branco vai nos dar caro na linha até a rua 31 de Março que hoje em dia ela é a rua Alonso Maciel Alonso Maciel que liga nós ali na padaria bom gosto e vamos que vamos padaria bom gosto rapaz eu até gosto de comer um pãozinho turminho gosto de comer um pãozinho mas eu sou intolerante a lactose e a trigo olha a nossa amiguinha da brózinha vermelha oi olha o zap tocou aqui foi o zap amigo meu galego daqui a pouco eu olho ali tem uma viatura aí o amigo galego mandou uma mensagem pra mim aqui agora inscrito aqui do canal assiste meu conteúdo aqui ele e o filho dele o nome do galego é Carlos e o filho dele é Lucas estamos juntos que Deus abençoe e cremente sua vida meu irmão estamos chegando aqui na padaria daqui a pouquinho eu vejo seu 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 vídeo meu amiguinho vamos ali ver se se é uma entrega ou se é pegar algum passageiro vamos ver ali né pronto é encomenda vou pegar ali também deixa eu botar pra trás aqui pra vocês acompanha a gente aí vamos ali fazer uma entrega vamos ali na ave mil entrega mamão bem pertinho aqui coisa boa por aqui a rua Santo Antônio vai ser a entrega vai ser na Landufo Alves meu amigo galeguinho aí mandou uma mensagem a gente tá assistindo seus vídeos ali ó amiguinho Deus abençoe ele falou que já já vai enrolar esse cabo é isso aí amiguinho tamo junto Deus abençoe papai do céu abençoe grandemente sua vida meu irmão galeguinho ele roda ele roda ali na Samboy em Paulo Alfonso assim quando eu estiver fazendo um vlog à noite aí vamos fazer um shot de massa aí viu meu amiguinho tamo junto abraço pro amigo Lucas aí que tá sempre assistindo os vídeos muito obrigado acompanhando a gente aí a gente fica muito grato né por isso né essa aqui é a Landufo Alves turminha a entrega é logo aqui ó Ave Mil ó é já chegamos aqui já eu vou botar botando aqui de frente aqui vai ser rapidão vai pagar a corrida aqui e volto já beleza é VAPTIVOOPS voltamos turminha meu amiguinho galeguinho aqui fez um comentário bem interessante aqui que ele falou que aqui nas ruas de Paulo Alfonso fica diferente na filmagem né é outro ângulo a gente fica daquela diferenciada é isso aí mais um meu amigo Berimbau meu amigo Berimbau cuida Deus abençoe deixa eu ver é vamos por aqui vamos aqui pegar aqui mais uma estamos em busca ali da rua Alto Novo né que é a rua do Motáxi enrola esse cabo em direção ali para abençoar com as próximas dominha estamos aqui para mais uma né meu amigo galeguinho manda um ódio para mim mostrar vocês aqui o ódio que ele mandou para a gente aí vamos escutar aí com atenção vou botar aqui peraí turminha comigo Marcelo como é que está as coisas meu irmão já está aí no motovlog essa hora enrolando cabo vou agora nesse momento sujar água ali no chuveiro para vestir os mulambos né e descer para as entregas galeguinho das entregas galeguinho do delivery galeguinho que gosta só de preto faz da mente preta aí que é para ficar diferenciado é isso aí partir daqui a pouco para para o centro né começar a enrolar os cabos até meia noite valeu meu irmão grande abraço tudo bom estamos juntos misturados Deus na frente nossas correrias do dia a dia estamos juntos vamos que vamos fui até logo valeu valeu Marcelão valeu valeu amigo galeguinho Deus abençoe viu por cá mais um louco sonhador e já se bora e aqui ele fui até logo daqui a pouco a gente se encontra aqui na rua de Bola Afonso fui até logo meu amigo galeguinho um abraço uma felicidade muito grande turminha quando eu vejo meus amigos aí mandando salve para a gente né quem quiser falar comigo também pelo whatsapp meu whatsapp é 759 8861 2319 vou ficar muito feliz viu pode entrar em contato comigo aí a gente está na correria de 8 da manhã né como vocês sabem até de 7 às meia noite só que eu só chamo aí no zapo aí viu meus amiguinhos meu amigo galego esse cara aí é demais e vamos que vamos vamos enrolar esse cabalho vamos ali na rua vamos aqui na rua aqui no no perimetral e vamos que vamos na realidade vamos ir na Santa Rita de Caça ali na casa de uma cliente ali para a gente finalizar o nosso vlog né por hoje meu amigo galeguinho galego e o filho dele né meu amigo Isaac também que está sempre assistindo os conteúdos nossos aí muito obrigado Deus abençoe grandemente sua vida viu meu amigo Isaac e a esposa dele aí nosso amigo Tati vamos trabalhar para Deus abençoar meu amiguinho ali do seguro cheguei por aqui turminha na casa da cliente vamos esperar ela vir aí boa tarde beleza beleza valeu até a próxima pronto eu vou agora a gente guarda com você beleza fechou Deus abençoe vamos ali turminha que liga nós ali a Monsenhor Magalhães pá Monsenhor Magalhães é o que liga nós vamos por aqui que Deus abençoe grandemente nossas vidas né e ali todos essa moça aqui ela sempre liga para mim turminha eu ligava interessante que essa moça ela ali eu vim fazer entrega na casa dela fiz entrega duas vezes na casa dela né aí ela aí ela chegou e sempre quando pedia alguma coisa nesse Chabecino do Rodalva eu disse ai Bande Marcelo perguntou aquele rapaz sempre vem aqui é Marcelo aí eu fui uma vez lá ela ligou para o Chabecino perguntou quem era quem era quem era eu qual era meu nome aí a moça falou né é Marcelo mande sempre ele que ele ele me atendeu com cara com educação né com carinho foi um cara grosseiro elogiou aí da segunda vez que eu fui que ela pediu aí ela disse manda aquele rapaz lá que veio a última vez aqui Marcelo aí ele não é que vai aí eu fui a segunda vez na casa dela e ela falou isso aí quando eu preciso de fato de moto tem como você me atender eu tenho aí pronto já tem um tempão já sempre quando ela precisa de fazer algum serviço de moto táxi ela sempre me liga né fazer entrega para ela ela as amigas delas também quando tem ela liga para mim e assim vamos embora cuida e devagarzinho a gente vai conquistando as pessoas conquistando nosso espaço que dá para todo mundo turminha o campo é grande só basta a gente fazer as coisas com atenção com carinho né e uma coisa que eu sempre falo eu sempre falo com meus amigos sempre falo com as pessoas que estão aqui próximo de mim que a gente está sempre conversando é que eu sou muito grato pelos meus amigos as pessoas que estão ao meu redor né você pode dar onde tiver turminha se você tem já falei aqui em outros vídeos a gente está crescendo o nosso canal está crescendo então conforme vai crescendo a gente vai atingindo mais um público maior de pessoas então se você tem você tem algum estabelecimento tem algum alguma loja alguma coisa assim preste algum serviço deixa no comentário aí que eu vou estar divulgando aqui se você tem um canal deixa no comentário que eu vou estar divulgando o seu canal beleza vou falar em divulgar o canal turminha vamos dar uma ida no canal da nossa amiga ôi querido nossa amiga Nelma eu acabei passando direto turminha não era aqui para mentar não mas para ele vir ao trânsito vamos pegar ali embaixo ali Nelma Nelma Oficial pedi a vocês de coração todos vocês que estão me acompanhando ir lá no canal de Nelma Nelma Oficial é uma pessoa maravilhosa ela inclusive ela veio embora para o Nordeste ela morava em São Paulo ela está de viagem ela deixou alguns vídeos alguns stories dizendo que está viajando voltando para o Nordeste seja bem-vindo ao nosso Nordeste novamente Dona Nelma Dona Nelma e vamos lá vamos lá no canal dela dar essa força para ela também beleza peço a vocês que vão lá se inscrevam lá e curtam os conteúdos dela que é cotidiano de casa ela fazendo comida desenrola no meio de cama uma pessoa batalhadora mas uma sonhadora assim como eu que vai em busca do pão nosso de cada dia por aqui rua Landufo Alves vamos em busca da Otaviane em seguida da rua Monsenhor Magalhães já está tudo pago é só deixar lá e partiu então não vou me esquecer de ir lá no canal da Nelma beleza Nelma Oficial uma pessoa maravilhosa vocês vão gostar dos conteúdos dela e vocês aqui meus amigos que estão me seguindo aqui que tem algum canal algum serviço deixa no comentário aí que eu vou divulgar o seu canal beleza vou divulgar vou divulgar a sua marca a gente é pequenininho mas as poucas pessoas que tem aqui são as melhores vocês são os melhores e aos poucos a gente vai crescendo e um dia a gente vai crescer mais e mais e pode ter certeza que essa essência eu nunca quero perder beleza de poder ajudar vocês hoje vocês estão me ajudando estão se inscrevendo no canal vocês estão curtindo compartilhando meu amigo Rodrigo aí tamo junto beleza e se às vezes você está aqui às vezes você está assistindo conteúdos e você também quer ser um criador o conselho que eu lhe dou cara caia pra dentro beleza que dá certo faça seus videozinhos procure fazer do seu jeitinho da forma que você acha melhor procure um nicho que dá certo beleza e eu estou aqui para divulgar beleza pode chegar onde for 346 é aqui eu posso estar onde tiver a gente vai estar sempre ajudando um ou outro beleza e tamo junto deixa eu ver aqui qual é o apartamento aqui pronto isso pronto a moça já vem ali já boa tarde obrigado Deus abençoe até a próxima tchau finalizamos aqui turminha uma entreguinha mamão rapidão uma cliente ligou pra gente e o nosso vlog de hoje foi isso aí meu povo não vamos esquecer de lá no canal da Anel beleza e eu tenho outro canal também que é o Motocasal Belinha Borda esse canal onde eu faço as viagens onde eu mostro os serviços que eu faço na minha moto as ideias beleza vamos lá também dessa me seguir lá também e eu também estou no Instagram que é Motocasal Belinha Borda vou deixar tudo aí certinho descriminado pra vocês aí pra vocês direto lá beleza muito obrigado por hoje que Deus abençoe nosso sempre por aqui Monsenhor Magalhães o palco de agora e aquele fui até logo fiquem todos com o papai do céu e por vocês meus amigos muita gratidão viu e tchau tchau meu povo maravilhoso tchau